O meu coração é sua casa Vim pra cá, vim de uma licuia E o que faltar depois a gente arruma Vem, meu bem Morar em mim Só tá você aqui O Brasil ficou pequeno Comparado a esse amor O universo é do tamanho e conspira a favor Vem morar em mim Só tá você aqui O Brasil ficou pequeno Comparado a esse amor O universo é do tamanho e conspira a favor Vem morar em mim Só falta você vir pra cá E o que faltar depois a gente arruma E o que faltar depois a gente arruma Vem, meu bem Vem, meu bem Vem morar em mim Só tá você aqui O Brasil ficou pequeno Comparado a esse amor O universo é do tamanho e conspira a favor Vem morar em mim Só tá você aqui Só tá você aqui O Brasil ficou pequeno Comparado a esse amor Comparado a esse amor O universo é do tamanho e conspira a favor Vem morar em mim Vem morar em mim Só tá você aqui O Brasil ficou pequeno Comparado a esse amor Comparado a esse amor O universo é do tamanho e conspira a favor Vem morar em mim 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 Obrigado.